Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 4 de setembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Keck Stiles, sou analista técnico aqui na DV Invest e eu vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado. Hoje, tivemos feriado lá no mercado americano, na verdade nos Estados Unidos, e aí, consequentemente, não tivemos pregão no mercado americano. Tivemos aí uma liquidez mais baixa aqui na nossa bolsa, um volume movimentado menor. Consequentemente, uma oscilação um pouquinho menor também. Para fechar aí no 0 a 0, com 0,07% de queda, nós não fizemos análise de fechamento na sexta-feira, então tem muita coisa aí para eu comentar com vocês, algo bem diferente do que eu tinha comentado na quinta-feira, inclusive. Já comentei aqui várias vezes, não tem problema nenhum em errar aqui. É sempre probabilidade aqui, então não foi a favor do que eu havia mencionado. Enfim, vou comentar aí sobre o Povespa, Mininds, Minidólar, Petro, Vale, os ativos de Swing Trade e também os pedidos de análise que foram solicitados nos comentários do fechamento lá de quinta-feira, tá bom? Então, temos aí 13 pedidos, os 13 serão atendidos no dia de hoje. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já dê seu joinha aqui nesse vídeo para ajudar a gente no canal. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever. e aqui embaixo, nos comentários, você aproveita aí para deixar também o seu pedido de análise para o fechamento de amanhã, tá legal? E se você quiser nesse meio tempo também me seguir no Instagram, fica à vontade. Bora lá, vinheta na tela. Tchau, 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 tchau. Bom, pessoal, então vamos lá. Para quem pulou a vinheta aí, não esquece do joinha para ajudar a gente aqui no canal. Lembrando que na sexta-feira nós não produzimos ali análise de fechamento, então tem bastante coisa aí para ser comentada no dia de hoje. Começando então, vindo aqui o Ibovespa para fechar em queda de 0,07% de queda, o Ibovespa durante a sessão chegou a subir algo próximo de 0,6%, bateu ali na casa dos 118.500 pontos, quase 118.600 pontos, tá? O que tem de diferente aí de quinta-feira? Esse baita quendo de alta aqui, que foi reproduzido aí na sexta-feira, tá? Eu tinha comentado com vocês sobre esse padrão 2, 2, 2, e a possibilidade, depois desse candle mais forte de queda da quinta, de poder vir perder essa região de fundo, tá? Que aumentava bastante, inclusive, eu falei, tá? Com bastante ênfase, inclusive, né? Eu comentei. E olha só, até comentei que a chance, a probabilidade de devolver esse candle aqui de baixa na sexta-feira, ou seja, quando de fato isso aconteceu, era menor. E olha lá, aconteceu, tá? Então, por isso que a gente sempre fala em termos de probabilidade. Vocês nunca me vão aqui falando, me ver aqui falando, isso nunca vai acontecer, em hipótese alguma, não vai chegar lá, não vai devolver, não vai bater nesse preço, não vai vir aqui. Vocês nunca vão me ver falar com essa certeza, porque se eu tivesse certeza de alguma coisa nesse mercado, muito provavelmente eu nem estava aqui, né? Porque eu ia acertar tudo, né? Enfim, então, anulou completamente o que eu havia comentado com vocês, tá? Esse viés bem baixista aqui, ele foi anulado quando voltou para cima da máxima da esquina de baixa. Então, estamos mais uma vez aqui com o índice respeitando essa região dos 118 mil pontos. Ainda precisa da sequência nesse movimento. A gente teve dois candles bons, duas sequências aí, a gente está no terceiro aqui, precisa ter essa sequência do movimento. Se ficar travado aqui, não vai ajudar em nada, tá? Então, a gente precisa que dê continuidade aí. Como hoje a gente não teve um volume financeiro tão relevante, assim, sendo negociado, a gente acabou fechando próximo do zero a zero, tá? Por conta aí, realmente, do feriado que teve lá nos Estados Unidos, isso tende a movimentar menos, realmente, aqui a nossa bolsa, tá? Então, vamos ficar de olho para o restante dessa semana, ou melhor, para o decorrer dessa semana, se vai conseguir dar continuidade aqui nas próximas sessões. Isso seria muito interessante. Caso dê sequência, próxima resistência é a região aí dos... Se pegar no detalhe, 119.600 pontos, tá legal? 119.600 pontos seria o próximo nível de resistência aí mais relevante para o Ibovespa. Falando do índice, na sessão de hoje aqui, alta de 0,29%. Também aí uma alta um pouquinho mais moderada, se a gente não levar em consideração, né? Que subiu 0,9%. O gráfico de 60 minutos, a gente teve aqui, então, o índice abrindo um movimentozinho de baixa aqui, apesar do gap de alta. Deu uma pancadaça ali para cima e devolveu tudo, corrigiu aí de maneira um pouquinho mais limpa, tentou até gerar sinalzinho de fundo aqui na média de 200, mas reverteu, tá? E agora está aqui, ainda, entre as médias. Se amanhã abrir dando continuidade aqui nesse novo sinal de fundo, o foco seria na compra, realmente, tentando pegar aí, primeiramente, essa região de resistência dos 120.000 pontos e depois a região mais acima dos 120.400 pontos. Seriam os dois níveis aí mais relevantes de resistência. Inclusive, essa região aí eu desenhei durante a live no dia de hoje. Caso contrário, gerou topo, confirmou aqui a perda da mínima desse fundo, perdeu 119.000 pontos, pode esticar, sim, um pouquinho mais aí o mini índice. Então, a gente pegar aqui o gráfico de 60 minutos como um todo, está bem travado aí, um range bem grande, é claro, mas entre os 117.400 e a região dos 120.000 pontos, tá bom? Falando do dólar, o dólar aqui na sessão de hoje, deixa eu tirar o ajute na realidade, agora sim, o dólar na sessão de hoje, apresentando aí uma leve queda de 0,2%, ainda um pouquinho mais de maneira lateral, dentro de um único candle de alta aqui, o dólar, podendo ameaçar uma nova sinalização de alta aí na sequência também. Próxima resistência seria essa aqui da região dos 5.000 e 0,03 pontos aqui para o dólar. Falando mais no intraday, no gráfico de 60 minutos, a gente teve o dólar abrindo aí num gapzinho de baixa, deu sequência no movimento, testou essa região de fundo aí dos 4,930, a região da média de 200, gerou uma nova sinalização autista e conseguiu retornar aí para cima da média. Está tentando ver mais uma vez, testar essa região de resistência, que vai desde os 4,967 até a região dos 4,974. Ainda segue aqui um pouquinho mais travada aí, mais travada aqui o dólar, se gerar nova sinalização de topo, pode mais uma vez buscar aqui, por exemplo, esses 4,930, tá bom? Mas fica de olho aí, se conseguir romper qualquer sinalização de alta acima da média, abriria uma possibilidade de compra. Lembrando que amanhã, a partir das 8h45 da manhã, o Dalton estará aqui com vocês numa live de mini índice e mini dólar. DI, na sessão de hoje a alta é de 0,33% até o momento, DI que na sexta-feira conseguiu voltar para cima desse topo, hoje está dando continuidade na realidade, está vindo para fechar acima do fechamento anterior, e pode sim continuar esse repique até a média de semanal, lá nos 10,788. Pelo menos aqui, a probabilidade está dando certo do que a gente comentou ali do gráfico semanal, ter aberto aquele repique, está tentando esticar um pouquinho aí, comentei com vocês que apesar da sinalização de topo, a gente poderia ter algo um pouquinho mais travado, mas acreditando ainda numa saída um pouquinho mais para cima aqui no DI, enfim, está acontecendo, está vindo aqui nesse movimento. Tem uma resistência primeiramente nos 10,675 e depois a região dos 10,780. Falando aqui agora de Petro, na sessão de hoje queda de 1%, Petrobras que vem dentro de um movimento um pouquinho mais lateral, para quem aí segue comprado, se por acaso não saiu aqui, não perdeu o mínimo aqui também, o stop dá para ficar ali nos 31,87. Só vejo possibilidade de compra de swing trade, com um recuo, tentando se aproximar da média, gerando um novo sinalzinho de fundo, algo semelhante ao que aconteceu aqui atrás, tá bom? Do contrário, está difícil aqui de enxergar alguma entrada nesse movimento bem travado aí, que vem sendo apresentado pela Petro, tá bom? Na Vale, o suporte de Petro vai ser a média nos 31,72, depois a gente tem essa região de topo aqui na região dos 30 e 75, tá? É um nível aí relevante também de suporte. Não gerou sinal de saída até o momento aqui no semanal, que seria uma perda de mínimo aí neste gráfico. Então, na Vale, na sessão de hoje alta de 0,74, a Vale chegou a subir um pouquinho mais aí, algo próximo de 1,7 na sessão, tentando se aproximar cada vez mais dessa resistência dos R$70,22. É o caminho mais provável de poder testar esse nível de preço, quem sabe até romper aí essa região. Caso dê sequência nesse movimento, a gente teria uma próxima resistência nos R$72,80, tá? Mais uma vez aí, deixam... Perdão, aqui. Mais uma vez, vem deixando aí uma possibilidade de venda no pregão anterior, algo que já havia deixado aí para trás, mas que não foi apresentada essa venda, tá? Então, caso alguém abra aí essa venda, deixa o stop bem curtinho aí, acima da máxima mesmo, R$70,06. Está ali batendo na região da média móvel do mensal, pode gerar alguma dificuldade aí, essa região toda, então, de resistência que tem pela frente aqui na Vale, tá? Ficar atento aí, então, de repente, quem está comprado num swing trade. Agora, comentando aí sobre as recomendações de swing trade enviadas lá dentro do aplicativo da Evenvesh, começando por LocalWeb, na seção de hoje alta de 2,75%, e a LocalWeb voltando para cima dessa região de topo e confirmando um pivô de alta. Dessa forma, estamos de fora aqui da posição vendida, que estava em aberto desde essa perda aqui desse fundo, tá? Faltou um centavo ali para bater, retornou, mas agora confirmou esse pivôzinho de alta, então estamos de fora aí da operação. A perda foi de 0,5% sobre o capital total, tá legal? Falando aqui agora de... E aí, assim, agora a expectativa é de poder ter um novo movimento de alta por aqui em LocalWeb, tá bom, pessoal? Siri 3, na seção de hoje queda de 1,45%, seguimos vendidos no papel, nosso objetivo está logo ali nos 21,92, vamos ver se amanhã aí vem ter essa região da média do semanal e aproveita já para beliscar ali o nosso objetivo também, a nossa saída. Seguimos vendidos no papel. Agora atendendo aí aos pedidos de análise que foram solicitados nos comentários. E aí, se até aqui você não deixou o seu joinha, ajuda a gente aí no canal, por gentileza. Seguindo. Começando aqui por Pets 3, que na sessão de hoje apresentou aí uma leve queda de 0,7%, veio aqui superar a máxima do que no anterior, mas ainda meio travado aqui nessa região de resistência. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a gente vai ver que é uma lateralizaçãozinha. Então, sim, ainda um pouquinho travado, mas que pode dar continuidade no movimento até a região da média do semanal nos R$6,20. Então, para quem está comprado aí, dá para tentar esticar aí um possível alvo nessa região. Tá legal? Bateu lá, gerou sinal de topo. É saída para quem está comprado e possibilidade de venda para quem tem interesse em entrar em alguma posição em Pets. Não recomendo compra aí numa nova superação de máxima aqui, apesar de poder buscar essa região aqui. Azul 4. Na sessão de hoje, queda de 0,8%. Azul aí que vem apresentando mínimas e máximas ascendentes. Está apresentando um novo repique. Tem resistência aí na região dos R$15,30. e pode gerar novo sinal de baixa, abrindo possibilidade de venda mais uma vez ao testar aí essa região. Segue ainda dentro de uma tendência de baixa, com topos e fundos descendentes sendo apresentados. Resistência, perdão, suporte mais elevante ainda fica ali nos R$13,70. Falando agora de BIF3, pessoal, apresentou boa alta de 4,5% na sessão, gerou sinalização de fundo por aqui na sexta-feira para quem abriu ali a compra, pegando aqui risco retorno, para quem abriu a compra, alvo de 1 para 1,5% está na região dos R$9,23 e depois na região dos R$9,41 seriam 2 para 1. Está legal? Tem essa resistência aqui próxima nos R$9,15 e depois se ultrapassar esse 2 para 1, ainda pode testar a média nos R$9,60. Para quem está comprando, dá para tentar levar até esses níveis, lembrando que está ainda contra a tendência, apesar da boa alta, não mudou tendência de baixa aqui no gráfico diário. Melli, 34, na sessão de hoje, apresentando queda de 0,38%, um primeiro sinal de saída para quem está comprado no swing trade, só vejo possibilidade de compra aí para quem está de fora, num novo recuo aqui no suporte do topo anterior ou mais próximo à média, gerando um novo sinal de fundo ascendente. O mensal e o semanal estão bem bacanas aí, então vale a pena realmente ficar de olho em alguma correçãozinha por aqui. Pode ser mais lateral também e confirmar um pivôzinho de alta na sequência, mas eu aguardaria alguma correção. Magazine Luiza, queda de 2,8%. Maga Low, que não consegue nem apresentar um sinal de alta aqui, na tentativa de um repique. Está batendo mais uma vez aí nessa região de fundos anterior, de fundo na realidade anterior, que é ali a região dos 2,77. Para quem está interessado ainda em compra, vai ter que aguardar alguma superação de máxima, mas saiba que você estará entrando contra a tendência, um ativo bem fraco aí, tecnicamente falando. Então, tomem cuidado. Agora falando de Mitre, na sessão de hoje, alta de 1,14%, mas segue aqui dentro de um movimento mais lateral, com uma probabilidade bem maior de queda na sequência dessa lateralização aqui. Podendo buscar aí a média do semanal ali nos 4,95, que é basicamente ali a média do mensal, nessa região. Então, a chance de a gente testar esse nível de preço aí nos próximos dias é bem maior. Tá bom? Portanto, estaria mais focado aqui em venda, tentando pegar a continuidade desse movimento. Lojas Quero Quero, na sessão de hoje, queda de 1%, mas ainda dentro da sinalização de fundo, só vai anular se perder aí a região do fundo, na faixa dos 4,80. A resistência mais relevante, se apresentar o repique, fica na região dos 5,20, que é a média com essa região de fundo anterior. Estaria focado mais em venda após esse repique aí, testando essa região de resistência e gerando uma sinalização negativa. Em de 3, na sessão de hoje, queda de 5,2%. O papel aqui que vem apresentando uma certa linha de tendência de alta, um canalzinho até de alta, mas bem fraco aqui esse canalzinho de alta já, né? A gente olhar aqui, olha como foi a amplitude, a inclinação, não, amplitude, perdão, desse movimento anterior, e olha só como está sendo a inclinação dessa linha de tendência de alta aqui agora, bem mais fraca, né? Então, assim, até voltando aqui, perdendo essa tentativa de fundo, então a chance de testar ali, finalmente, a região dos 12, a 11,90, aumentou bastante aí com esse candle de hoje, tá? Então, se por acaso tiver alguém vendido aqui no papel, eu tentaria levar até esse nível de preço. Bateu lá, deixou algum stopzinho curto, ainda cabe uma tentativa de compra, porque depois, um longo movimento de alta no semanal, vai ser a primeira vez testando a média, então, pode aí tentar apresentar algo um pouquinho mais relevante, tá? Então, mais próximo aqui, se alguém quiser arriscar a compra, abre essa possibilidade. Aqui é onde? Aqui é onde, Kaique? Mais próximo dos 11,85. Agora, falando de Banco do Brasil, na sessão de hoje, queda de 0,32%, Banco do Brasil aqui, que depois de ter conseguido apresentar um movimento de alta, voltou e aí ficou travado aqui nessa região dos 47,20 a 47,40. Mas, possibilitando aí uma oportunidade de entrada e amanhã, se tiver a superação dos 47,70. Então, girou a sinalização de fundo por aqui, cabra a possibilidade da compra com o stop aqui abaixo ou dos 47,02 ou ainda, se quiser esticar um pouquinho mais, a região dos 46,40, tá? Mas, ainda olharia mais para a compra, o semanal ainda está dentro do movimento de alta, apesar de estar fraco, ainda está no movimento de alta a favor, inclusive, da tendência de alta também. Falando aqui agora de qual 3 na sessão de hoje aqui, zerado. Mas, chegou a subir aí algo próximo de 3,25%. Devolveu, entrou bastante pressão vendedora, a tendência é de baixa, o papel está na mínima histórica aqui, basicamente. É isso aí, não tem nada pela frente do papel. Então, todo cuidado para quem for abrir aqui uma compra, compra a tendência, tentando pegar algum repique ou ainda a tentativa de reversão de tendência. Tome cuidado, tá? Papel muito, muito, muito forte mesmo aí numa tendência de baixa. Não olharia para nenhuma tentativa de compra e a venda vai ficar mais próxima aí da média, claro. Algo semelhante do que aconteceu aqui, aqui e por aqui também. Tá bom? BEPAC 11, na sessão de hoje queda de 1,64%. O BEPAC chegou a subir na sessão, chegou a subir aí algo próximo de 1%, mas devolveu, fechou forte aí abaixo da média. Pode, mais uma vez, buscar a região do semanal nos R$30,97. Seria o caminho mais provável aqui. Enquanto não voltar para a sessão da média, não gerar uma nova sinalização de fundo, de alta, a expectativa vai ser essa aqui, mais negativa mesmo. Tá bom? Então, tomar cuidado aí. Se alguém havia aberto uma compra, esse retorno do preço para baixo dessas mínimas, para baixo da média, gerou sinalização de saída. Nova perda de mínima é mais um sinalzinho de saída por aí. Comentando agora Prio 3, na sessão de hoje queda de 0,72. Prio 3 aí está no movimento bem fraquinho aqui, de alta. Até ameaçou um topinho, mas conseguiu reverter aí e assim, bem fraco mesmo. Se a gente pegar esse topo até a mínima desse candle de baixo, foram 5 e aí já são basicamente 10 tentando subir aqui. Já são 10 pregões tentando subir contra 5 de queda. Bem fraco aí. Pode acabar escorregando aqui um pouquinho mais forte de repente aí. Aprio. Tem espaço para corrigir no semanal. Então já gerou um baita topão para aqui. Tem espaço aí para corrigir até a região dos 43,77, 43,80. Então cuidado aí de repente para quem está comprado. Um stopzinho nos 45,44 seria uma possibilidade de pular fora. E para quem de repente está interessado em venda ou um fechamento abaixo da média gerando perda de mínima ou uma nova perda de mínima e joga o stop aí para cima dos 47,66. E por fim Taesa na sessão de hoje queda de 0,14 mas bem travadinha aí a Taesa em cima da média aqui ainda. Apresentou um baita que andou de baixa lá perdendo confirmando pivô de tudo no dia seguinte voltou e continua aqui mais lateral realmente. Inclusive o fechamento de hoje abaixo do fechamento de sexta-feira. A gente olha aí para gráfico semanal e mensal mensal dentro de um movimento de baixo semanal na tentativa de um repique em direção aos 35,30. Então assim qualquer retorno fraco próximo a essa região de resistência do diário mais essa média do semanal gerando sinal negativo abre possibilidade de venda em Taesa. A não ser que retorne para cima dos 35,30 e gere algum sinal de alta aqui em cima eu estaria mais voltado para a venda nesse papel nas próximas sessões. Tá legal, pessoal? Era isso então que eu tinha para comentar com vocês. Desejo a todos uma excelente semana bom mês de setembro também e a gente se vê amanhã a partir das 8h45 da manhã com o Dalton na sala de mini índice e mini dólar e comigo na sala de ações a partir das 9h45 da manhã. Tá legal? E precisando de mim é só chamar lá no Instagram. Um grande abraço tamo junto e até mais.